Como um sonho, minha bebe, como a luz, desejo e fantasia, viver na harmonia. Sou eu, sou meu ar, sou a rede de vida. Como um sonho, minha bebe, como a luz, desejo e fantasia, viver na harmonia. Sou eu, sou meu mar, sou eu, sou eu, como a luz, desejo e fantasia. Sou eu, 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 sou eu. Amém.